Fala aí, Pum Bonita! Aqui é a Mala 0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo a coisas e dessa vez, senhores, eu tô aqui com um vídeo muito do curioso, muito do estranho, senhores, porque assim, é assim, né? Esportes é uma coisa que eu acho que todo mundo gosta de acompanhar pelo menos um, tá ligado? Mas eu quero te fazer uma pergunta, você conhece todas as modalidades de esportes do mundo? Você conhece? Eu não conheço. A gente conhece os principais, né? Futebol, vôlei, basquete, futebol americano, hóquei, todos aqueles que tem nas Olimpíadas, snowboard, mano, é muita, muita modalidade de esporte que tem. Mas, vem cá comigo, vamos pensar nos esportes mais bizarros que tem por aí, tá ligado? Eu quero saber quais são os mais estranhos que a produção conseguiu encontrar, senhores. E o vídeo de hoje é isso, os esportes mais estranhos do mundo, molecóide. Então, vem comigo, vamos assistir e vamos ver se a gente descobre aqui uma nova paixão de vida. Quem sabe, né? Às vezes a gente olha e fala, hum, menina, isso aqui, ó, o esporte de comilança de batatinha. Quero, entendeu? Vamos ver, senhores. Vem comigo e já deixa aquele gostei. Moleque, mentira. Mentira que eu tenho uma competição de luta de lightsaber. É uma competição de verdade, tem plateia. Tem pouca plateia? Pouca plateia, mas tem plateia? Tem uma organização. Gente, e os moços estão vestidos. Esse moço parece o Kylo Ren, esse moço parece o Luke. Gente, olha isso. Eles estão se batendo mesmo? Tudo bem que os barulhos não é real. Os barulhos foi o moço que pegou essa filmagem e botou lá na edição de vídeo. Mas mentira isso, velho. Isso aqui é combinado, menina? Eu não sei, eu não tô entendendo. Olha, olha, tem até chute. Tem chute, e tele, e zaga, e tele, e tele, e zaga. Eu tô confusa, eu não tô sabendo se esses slides são de verdade ou são feitos em paus produção. Olha, e a menina? Gente, ele saiu do negócio tua aí, ô Kylo Ren. Ah, eles trocaram de arma agora que eu não... Menina, onde é que eles trocaram de arma? Olha, ele ainda tá com a vermelha dele. Pera aí, menina, que eu quero ter ideia aqui. Deixa eu ver, vou passar aqui, ó, o Luke Skywalker, ele atacou o sabre duplo. Eita, robô! Eita, menina! Não é possível, os caras trocaram ali, assim... Próximo! Ah, doguinhos? Mano, mentira com a competição de doguinho que surfa! Caralho, fiado! Eu não consigo fazer... Esse aí, esse aí, tá eliminado. Mas, gente, olha os doguinhos surfando, na moral! Olha esse aqui, mano, um pugzinho! Ele tem uma GoPro nele. Gente, tá aí uma coisa que eu fiz, eu comprei um suporte de cachorro, de GoPro para cachorro, que eu queria botar nos meus doguinhos, entendeu? Vamos fazer um vídeo disso aí em breve, mas olha isso aqui, gente, tem três. Esse dog, esse dog e esse. Gente, olha lá, animadinho, gente, ele pulou a ondinha, gente! Ele sabia, ele tá de salva-vida, gente! Olha! Tem que aplaudir, tem que aplaudir o bagulho... Gente, olha o doguinho obeso. O doguinho obeso está se exercitando mais do que você aí, né? Olha lá, gente! Na moral, como é que o doguinho não fica... Gente! Eu declaro este frame a melhor cena que eu já vi na minha vida. Meu amor, não tem nada no mundo mais glorioso e fabuloso do que esse dog aqui agora. Não tem! E agora temos o quê? Rocking subaquático? Ah, peraí que tem uma moça falando aqui, moça. Rocking subaquático. Menina, peraí. Ok, senhores, pelo que eu sei, isso aqui, ó. Patinação no gelo, rocking no gelo. No rocking no gelo? Porradaria liberada, é um negócio um tanto quanto doido, gente, caso você não saiba. O juiz pode separar, mas, tipo, os caras podem se bater assim meio de boa. É muito doido. Pra mim, isso aqui é oque. Agora, isso aqui, hein, meninas? Olha isso, mano! Como é que os caras fazem pra ficar tanto tempo afundado? Aí sobe, levanta, respira e bate no disquinho? Como é que assiste isso? Não dá pra ter plateia. É um esporte só pra quem ser no esporte. Se você quiser assistir, você tem que assistir só gravado, igual isso aqui. Olha só que emocionante, senhores. Não, gente, não dá. Oque subaquático não dá. Campeonato de arremesso de peixe. Que desperdício com a comida, gente! E é de mina. São mulheres jogando atum. Peraí, a gente precisa ver de novo. A gente precisa ver de novo. Essa aqui claramente ganhou. Quem disse que precisava lançar o atum perto? Pensando bem, eu acho que esse peixe não é de verdade. Não tá aparecendo de verdade. Tá aparecendo tipo um peixe de borracha, porque ele tá igual. Olha, olha. Ô, minha senhora, vamos aprimorar essa técnica. Não vamos passar... Ô, mas o peixe dela rodou. Olha, essa aqui tinha uma técnica diferenciada. Olha! Menina, ela mandou um... Mandou um passinho da Beyoncé ali primeiro e depois jogou. Quero olhar de novo. Manda o passinho pra nós, tia. Manda o passinho pra... Olha lá. Ui! Gente, eu não entendi o que que ela fez. Você não tem que girar, tipo, pra caramba? Tem um negócio que é arremesso de peso, se eu não me engano, que é assim. E ela ganhou. Parabéns. Eu zoando ela aqui do passinho da Rihanna que ela mandou e ela ganhou. Ah, não. Agora, os mano. Olha, não. Se pá, o passinho é uma coisa... Olha, o passinho é... Moço. Moço. Teu peixe é que cor... Gente, eu acho que esse peixe é de mentira, porque se fosse um peixe de verdade, ele já tinha, tipo, sei lá, bateu, estourou, tá ligado? Não é? Fico feliz que é um peixe de mentira. Que ele... A ideia é jogar o peixe dentro da água? Rapaz, rapaz. Eu acho que... Eu acho que quem conseguir acertar no mar diretamente ganhou. É tipo isso. Caramba, moço. Caramba, moço. Caramba, moço. Olha que foi que cani. Eu quero ver se alguém... Agora eu fiquei curiosa. Eu quero ver realmente se alguém vai acertar no mar, mano. Olha isso aí, ó. Técnica diferente. Ih, moço. Foi meio bosta. Foi meio bosta. Não queria falar nada, não. Ele foi mais pro alto do que pra frente, entendeu? Rodou, rodou, rodou. Moço, acho que... Moço. Olha, pior que foi bom. Não, não foi não. Não foi não. Agora o brasileiro. Corrida de avestruz. Ai, gente. É o bagulho do pânico. Mano, isso aí. A Sabrina Sato foi pro hospital. Ela caiu do avestruz, bateu cox. Mas, gente. Corrida de avestruz. Incrível. Isso aí, acho meio zoado que eles botam... Eles botam... Ah, gente. Tudo que envolve, assim, bichinho. Adorei. Eu não sei. Eu tinha visto isso com o Evandro Santo pula pra fora. Mas olha isso, mano. Olha isso. Vem, os avestruz é forte, mas sei lá, velho. Parece que... Ai, meu Deus. Eles botam... Eles botam uma meia na cabeça do avestruz. Acho zoadão. Acho zoadão. Mas ok, né, gente? É uma modalidade esquisita que devia acabar. Junto com os rodeios. O que que é isso? Esporte de canelada? Gente! É campeonato de canelada! Ganha quem aguentar mais canelada? Mentira, menina, peraí. Ah, aí caiu faz o quê? O cara dando canelada, gente. Olha lá, olha isso mesmo, mano. Os caras botando feno na canela. Ai, menina. Que agonia. Vai ter um feno que é muito afiadinho, assim, né? Olha lá, você tem que chutar pra pessoa perder o equilíbrio e cair no chão. Mano, olha isso. Os caras com a canela toda grossa. Olha lá, você tem que derrubar a pessoa no chão. Olha isso. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, quem derrubou quem? Eu fiquei um pouco confusa. Eu não consegui entender quem foi que ganhou, mas... Ah, achei bruto. Esse aqui é famoso, senhores. É o campeonato de queijo rolando. Olha isso, tem o queijo. Uma montanha giga. E os caras jogam o queijo. Montanha abaixo. E aí as pessoas saem correndo pra pegar o queijo, tá ligado? É um negócio muito nada a ver, mano. Olha lá isso, véi. Gente, as pessoas podem morrer num negócio desse aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o queijo. Não, você viu o queijo? O queijo passou a milhão. E o pessoal levando a brinca... Gente, isso aí pode machucar de verdade. Ó, presta atenção, ó. Lá vem as pessoas. Lá vem as pessoas. Cadê o queijo? Passando a milhão. Aí, olha o queijo passou. Mano, e quem... Olha isso, velho. Nem ferrando. Nem que me paguem o desse negócio. Gente, isso aí... Olha, é muito íngreme, mano. E aí, o melhor é que ficam as pessoas aqui embaixo pra frear as pessoas. As pessoas ficam embaixo pra tentar frear as pessoas, senhores. Eles tentam frear as pessoas. Isso é muito nada a ver. Pelo amor... Batalha de caixa. Isso aí eu queria. Isso aí eu queria. Isso aí eu queria. Nossa, que muito irado, mano. Nossa, que muito irado, mano. Nossa senhora, olha isso, mano. Onde é isso? Olha, velho. Que muito louco, mano. As pessoas... Olha isso, mano. Gente, na minha época de criança, eu ia achar isso incrível. Olha isso, cara. Os caras se dedicam horrores pra fazer e depois quebra tudo, menina. Depois quebra tudo. Mentira. Olha isso, mano. É na Austrália, mano? Eu vou. Eu vou na próxima. Eu vou na próxima. Olha isso, velho. Eu quero. Mãe, leva eu. Gente, o que que é isso? Isso é pra nadar no brejo? É uma competição de nadar no brejo? Gente, é uma competição de nadar no brejo. O que que tá acontecendo aqui? Meu pai amado, tá chovendo. Isso aqui não tá... Gente, isso aí, ó, vai pegar uma dengue. Vai pegar uma eletrospirose nessa água, menina, que tá parecendo canal de esgoto. Que eu não queria nem falar nada pra ela, não. Meu pai amado. Gente do céu, é pra nadar no brejo. O que que as pessoas têm na cabeça, gente? Só quer dizer pra mim. E isso aqui? É corrida de trenô, mano. É uma corrida de trenô que se empurra os outros? Adorei. Gostaria de ser a pessoa que fica sentada. Gostaria... Gostei. Quero ser a pessoa que fica... Eu não tô entendendo o conceito. Real, não entendi o conceito. Eu não tô entendendo, mano. É corrida de caixinha? Aí... Eu não... Hã? Comenta aí se entendeu essa. Essa aqui eu juro que eu não entendi. Foi... É nada, senhor. Mas eu quero saber de vocês. Qual desses esportes que eu mostrei aqui no vídeo você achou mais doido e do real? Mano, comenta aí que eu quero saber de vocês. E não esquece também do quê? De deixar aquele gostei. Qualquer sugestão de vídeo pra eu estar reagindo, senhores. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar reagindo também. E não esquece, é claro, de se inscrever no canal. Porque a gente tem vídeo todos, los días. Todos, todos. Every single day aqui pra vocês. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E vem fazer parte do bode dos bonitos, fechou? Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo à loeira e eu fui!